De volta com o Manhã no Ar, agora são exatamente os 7 horas, fica atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. E o Amazonas registrou o melhor desempenho nas vendas em todo o país no mês de maio, coisa boa né? O IBGE divulgou os dados, mas comerciantes e especialistas concordam que esse foi um crescimento pontual e que a retomada da economia ainda não está a todo vapor. Aqui no estado as vendas cresceram 6% em relação a abril. De acordo com o IBGE, este foi o melhor resultado do país, seguido por Roraima e Alagoas. A pesquisa também apontou que no acumulado dos primeiros 5 meses do ano em relação ao mesmo período do ano passado, houve um aumento de 8,7%. E se o mês das mães teve um bom resultado, veio seguido de alguma instabilidade. Houve um pequeno crescimento nas vendas no mês de março, de cerca de 4%, mas houve uma grande queda em abril, de 8,4%. De lá para cá, os números começaram a cair novamente. Apesar das boas vendas com a Copa e as festas juninas, os comerciantes dizem que o movimento diminuiu quase pela metade. A gente fazia aqui 5, 6 mil por dia, agora a gente está fazendo uma base de 1.500, às vezes até menos. Para este economista, os números positivos em maio são apenas pontuais e precisam ser analisados com cautela. Os indicadores já demonstram que o consumidor está mais confiante numa retomada da economia. Comparar 2018 com 2017, eu acho que não é muito interessante, porque em 2017 nós estávamos ainda no auge da crise. Acreditamos que há sim um incremento, mas ainda precisa muito para normalizar os setores do nosso estado. Para os vendedores no centro da capital, a expectativa é pelas próximas datas comemorativas. Agora estamos esperando o dia das crianças, contar com o dia das crianças agora, ver se os clientes retornam de novo. A expectativa é o dia das crianças agora. E agora no nosso quadro de profissões, vamos conhecer um profissional que está cada vez mais em alta no mercado. O cuidador de idoso, com o crescimento desse público, tem se expandido à procura por profissionais que estejam preparados para atender. O Sérgio é enfermeiro e trabalha como cuidador há quatro anos. Ele cuida do seu Almir, que tem 81 anos e sofre de Parkinson. Essa doença que acomete essa terceira idade, não só o Parsi, como o Alzheimer, como outras doenças crônicas, que necessitam de um cuidado maior. Na administração de medicações, na realização da fisioterapia, um acompanhamento com fonoidiólogos, médicos, enfermeiros, cuidadores. É esse o cuidado que eu tenho com o seu Almir, é o cuidado preventivo. Fazer com que ele tenha uma saúde física, fisiológica, bem estável. Através desse cuidado, administração de medicação no horário certo, uma rotina de alimentação, uma rotina de exames, tudo bem certinho, tudo bem acompanhado. Ele chega de manhã, faz o café, cuida do horário dos remédios e leva para a fisioterapia. A dona Adelaide, esposa do seu Almir, nem consegue mais imaginar a vida sem ele. Sem ele eu fico aqui, os remédios atrasam. Eu até chamo ele de filho. Meu filho, você sente sem meu filho? Uma profissão difícil, mas gratificante. É uma área que me encanta e a cada dia a gente aprende. Muita paciência, muito equilíbrio emocional e principalmente, muita ciência na cabeça. Não só amor, que amor nós temos pelo próximo, porque se nós não tivéssemos, nós não exercíamos essa profissão. O número de idosos no país vem crescendo. Pensando nesse mercado, a Soraya abriu essa empresa especializada nisso. Ela aproxima cuidadores e idosos. Atualmente tem 35 profissionais trabalhando aqui. A procura nesses quatro anos do profissional é muito grande, muito grande. Mas o nosso filtro é bem grande também, porque a exigência para a nossa contratação é maior porque a gente disponibiliza esse serviço. Brinco que a gente vende o cuidador. Então a nossa qualificação é um pouco fora do que se encontra no mercado avulso. Porque antes, muitas vezes, a empregada doméstica que auxiliava nesse serviço. Então hoje a profissão sendo legalizada e divulgada aumentou muito a procura do serviço. A Lenilda é uma dessas profissionais. Técnica em enfermagem, saiu da faculdade e não encontrou mercado. Acabou se especializando como cuidadora e está feliz nessa área. Mas ela diz que entre a parte técnica e o amor por essa profissão, nesse caso, o sentimento conta mais. E financeiramente, é um mercado em expansão. A gente está lidando com vidas. A gente tem que ter esse carinho, esse afeto, cuidar bem. Porque é isso que vale para eles, entendeu? A sua atenção, entendeu? A dedicação que você tem por ele. Vale muito a pena. É uma área que abrange muito, entendeu? Tem muito idoso para cuidar, entendeu? Muita família que precisa de pessoas que verdadeiramente gostam do que fazem. Uma profissão onde todos ganham. Dona Adelaide que o diga. Para mim é muito útil, olha, quem dera que todas as pessoas pudessem ter um cuidador, pudesse pagar um cuidador, para tomar conta dos seus velhinhos, dos seus velhinhos doentes. E começam hoje as inscrições para o Coletivo Jovem, que vai disponibilizar 360 vagas de capacitação para jovens de 16 a 25 anos. Quem vai trazer os detalhes sobre esses cursos é a Júlia Magalhães. Oi, Júlia. Para que áreas são essas vagas e como é que quem está interessado pode se inscrever? Pois é, Adriane. Olha, esses cursos são para três áreas, viu? Comunicação e tecnologia, marketing e vendas e produção de eventos. Como você mesma falou, são 360 vagas. 120 para cada unidade. São três unidades, Clube de Mães Japinlândia, Oficina Escola de Loteria da Amazônia e Lar Fabiano de Cristo. Para se inscrever, os alunos interessados precisam ir a uma dessas unidades, portando aí duas fotos 3x4, xerox e original do RG, CPF, comprovante de escolaridade e também comprovante de residência. Se esse aluno for menor de idade, tem que ir aí acompanhado de um responsável que tem que estar aí com o RG, cópia e também original. As aulas começam no dia 30 de julho. Agora, lembrando que esses alunos têm que estar cursando ou já terem concluído o ensino médio, né? O coletivo jovem atua desde 2011, já formou aí mais de 8 mil jovens, já inseriram mais de 8 mil jovens no mercado de trabalho. Então, é uma ótima oportunidade para quem está realmente querendo ingressar no mercado, para quem está querendo se capacitar. Tem um pouquinho mais de vagas, claro, para alunos que já completaram 18 anos. Então, é bom realmente correr, né? Porque as inscrições começam hoje, vão até o dia 27 ou enquanto houver vagas. Então, quanto mais rápido a pessoa for em uma das três unidades, melhor, né? Mais fácil e mais garantido de conseguir uma vaga. Eu vou passar, inclusive, os números de contato dessas três unidades, para que as pessoas possam pegar mais informações e também ir a uma dessas unidades. A oficina Escola de Loteria da Amazônia é o 3017-6761. O Clube de Mães de Apimlândia, 3663-4470. E o Lar Fabiano de Cristo é o 99302-2361. As aulas vão acontecer duas vezes por semana. Então, como eu falei, as inscrições começam hoje, vão até o dia 27 ou enquanto durarem essas vagas. Então, é bom correr para garantir esse acesso e essa inserção aí no mercado de trabalho, viu, Adriane? Tá certo, Júlia. Muito obrigada pelas informações. E daqui a pouco a gente mostra como foi a festa de aniversário de Mana Capuru e a Romaria das Águas de Nossa Senhora do Carmo em Parintins. E eu sei muito mais, já, já, aqui no Manhã no ar. Tchau. 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 Tchau.